Estamos em greve. É assim que se lê em todas as escolas do ensino geral na província da Uila. Cerca de 1.800 escolas da província estão paralisadas. Salas com alunos, mas sem professores e, noutros casos, vazias. É o cenário que se vive. A greve foi decretada pelo Sindicato de Professores na província e já dura oito dias. Os pais e encarregados de educação lamentam a decisão. É muito lamentável, numa situação como essa, estamos no último trimestre do ano e, em função da reforma educativa, como nós mesmos sabemos, que é um trimestre que tem maior importância, então pensamos que é mesmo lamentável. Os professores realmente são os segundos encarregados. E os professores, para serem bons encarregados, necessariamente eles têm que ser remunerados. O Sindicato dos Professores garante que a greve é por tempo indeterminado, mas admite a abertura ao diálogo com o governo. Cabe, se há a vontade da parte dos governantes em resolver o problema, informar de forma mais precisa, de forma mais correta, os problemas que nós atravessamos ao Presidente da República. Porque fora disso, o que nós conseguimos provar é que o nosso problema não tem solução. A TV Zimbo tentou contactar o governo local para se pronunciar sobre o assunto, mas este garante apenas fazê-lo na próxima sexta-feira.